Música Eu, fotógrafo Charles e o motorista Juarez, a gente saiu no final meados do ano passado pra gente fazer uma matéria especial no norte de Minas, em cidades que estavam prestes a receber o asfalto e outras cidades que ainda não tinham asfalto. Então a gente foi ver nessas cidades o que mudava na vida das pessoas com a chegada do asfalto. E isso teve muita cena de bastidor, os bastidores da matéria foram muito interessantes, porque primeiro você notar a qualidade de vida que uma pessoa que mora numa cidade que acabou de receber o asfalto, que ela conquista. Agora, o acesso a esses lugares também é uma coisa absurda, algumas cidades em que não tem asfalto nem no principal acesso de ligação. Então o próprio carro da reportagem teve um momento em que a gente não sabia se a gente ia conseguir chegar nos lugares. Porque quando chove a estrada vira pura lama, então tem história de gente que morreu na estrada. Lá as pessoas nas últimas décadas se acostumaram, quem mora na beira das estradas se acostumou a ver gente morrendo nas estradas, ambulância que não passava, e são cidades de pequeno porte. Então o hospital que tem capacidade para receber fica longe. Então muita gente que morreu em estrada, muito carro que quebrou na estrada, muito alimento que não chegou na cidade por causa que o caminhão que estava levando quebrou. A própria história de vida das pessoas é muito rica. Pessoas que agora que estão começando a ver um aumento no progresso. Tem uma cidade nessa região que a gente foi, que a gente já chegou lá, tinha chegado o asfalto há pouco tempo. E o assunto da cidade, a vontade de todo mundo era tirar a carteira de motorista. A primeira autoescola da cidade tinha sido aberta há pouco tempo. Então o grande valor ali entre aqueles moradores era quem tinha carteira. Histórias assim absurdas também de racionamento de alimentos, racionamento até de cerveja. Tem uma cidade que na época do Natal, época de festa, o caminhão da distribuidora de bebidas, ele conseguiu com muito custo chegar na cidade, entregou uma quantidade X de bebidas para aquela cidade. Só que o comerciante principal de lá, ele só vendia determinada quantidade para cada morador. Senão ia faltar cerveja na cidade. Foi uma reportagem que nos chamou muita atenção. A gente rodou 2 mil quilômetros, a gente ficou 5 dias nessas cidades. E em notar, assim, fatores que a gente não dá valor. A gente tem asfalto nas cidades grandes em quase 100% dos lugares, mas essas pessoas não. E a chegada do asfalto, a ausência dele, é determinante no modo de vida que a pessoa leva. Então, para mim, enquanto repórter, foi absurdo o impacto para ver como aquelas pessoas que não têm asfalto sofrem, as pessoas que acabaram de receber o asfalto, como elas são gratas a isso. E em as próprias cidades vizinhas, umas às outras, uma que tinha asfalto, outra que não tinha asfalto, as pessoas que moram na cidade onde não tinha asfalto, as pessoas têm baixa estima. As pessoas, quem mora numa cidade que tem asfalto, ela se sente melhor do que a outra, tem uma rixa local ali entre as cidades, também por causa disso. O poder aquisitivo das pessoas aumenta quando o asfalto chega. O poder aquisitivo das pessoas aumenta quando o asfalto chega.